Ok galera, trabalho feito, algumas já prontas, vai voltar para a bancada e essas daqui não passaram. Angel, ela é um alvo fácil para colchonilha, então vamos ter que dar uma borrifada de álcool aqui nela, álcool 70, não faz mal para planta, porque ele é volátil, evapora rápido, não dá tempo para causar qualquer dano para a planta, e as colchonilhas não resistem. Orelha de Mickey, está muito grande para esse pote, não vou trocá-lo, vou fazer podas daqui, essa daqui é a Sempervivium, Sempervivium, uma crássula, ela está solta aqui, vamos ter que fazer o procedimento com ela, e essa daqui é a Melody, a Melody, vamos ter que tirar algumas brutações aqui, para liberar a roseta central, tem uma, duas, três, ficará somente uma aqui, ok, mas do restante, todas passaram, quatro precisa de fazer procedimento, ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, se você tem suculentas aí, faz a vistoria periódica nelas, sempre quando está com o matinho, você aproveita e já faz a limpeza, retira os matos que ligaram para cá, para os sementes, e você já vê as correções que devem ser feitas, então nós vamos fazer nessas quatro aqui, essa daqui já está pronta, o álcool já evaporou, a colchonilha, ela é branquinha, e quando você joga o álcool, ela tem uma proína por cima, uma selinha, e quando você joga o álcool, aquela proteção dela sai, e ela morre, ok? Morreu! Queremos só a Angel, não colchonilhas, ok? Eu vou deixar aqui, aqui e aqui embaixo, talvez, alguma coisa interessante, para você rever, se você chegou agora, se você já estava escrito, você já viu esses vídeos, mas se você chegou agora, se inscreva, para você ter acesso a todos, coloca todas lá, para que o YouTube te notifique quando eu produzir vídeos, todos os dias tem vídeo, todo dia a gente faz dez produções por dia, vai fazendo os procedimentos e vai gravando, para vocês acompanharem como se faz, como se procede com as plantinhas, ok? Nada de profissional não, o negócio é amador, ok? Então, se você gostou do vídeo, compartilha, se você me achar lá no Insta e me seguir, eu te sigo você de volta, vamos fazendo feedback, ok? Um forte abraço!